Boa noite a todos. Agora à noite, então, vamos assistir ao professor Agostinho Ibanes. O professor Agostinho Ibanes é doutor em neurociências cognitivas, se especializou em eletrofisiologia no Max Planck Institute for Brain Research, na Alemanha, em Frankfurt, e realizou estudos de pós-doutorado no Centro de Neurociências de Cuba e na Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Assim como na Argentina, país no qual trabalha com mais frequência, ou seja, ele trabalha em três países, Chile, Argentina e Alemanha. Mas na Argentina, ele é pesquisador do Instituto de Neurologia Cognitiva e tem um laboratório intitulado Psicologia Experimental e Neurociências. Tem também cooperado em grupos de pesquisa na Colômbia e, no Chile, ele trabalha na faculdade, na Universidade Diego Portales, que, ele estava me dizendo, esse ano está cotada como a primeira universidade particular do Chile. Enfim, além disso, ele é parecerista de várias revistas internacionais da área de neurociências, participa de pesquisa na Alemanha, em Heidelberg e Frankfurt, durante dois meses ao ano. E, além de ter organizado múltiplos encontros internacionais, ele também soma as suas produções, 70 trabalhos científicos desde 2006 e mais de 60 artigos e internacionais nos últimos cinco anos. Então, o professor Ibanez, hoje, vai nos falar sobre neurociência social e psiquiatria. Agradeço muitíssimo a tua presença e... Bom, muito obrigado, Sofía. Para mim é um gosto, uma alegria estar aqui. Então, você preferir falar em inglês ou em espanhol? Desculpe, não posso fazer em português. Em espanhol, perfecto. Mejor para mim também. A apresentação está em inglês, mas, se las vou fazer em espanhol. Bom, a verdade é que, enquanto colaboro com alguns grupos de Brasil, particularmente com o Dr. Flavio Kapsinki, nunca havia estado aqui por motivos de investigación e é um gosto para mim. E... Esta charla que eu vou dar tem pouco e nada de filosofia, tem muito de neurociência social e de aplicaciones em neuropsiquiatria. Não porque não me interesse a filosofia, de fato, meu background forte foi nisso, mas porque, basicamente, eu trabalho em neurociência social e me gusta um pouco ejemplificar algumas ideias teóricas, mas desde experimentos. Assim que, vou ir muito rápido, vou mostrar-lhe pantalhazos de diferentes experimentos. Quando vocês querem interromper-me ou pedir-me mais detalhes, por suposto, hagan-lo. Bom, basicamente, primeiro vou falar um pouco de neurociência social e por que é importante para a neuropsiquiatria. Depois vou falar um pouco da teoria que eu vengo trabalhando, que é estudiar a cognição social, mas desde as claves contextuales, que já vos vou contar que é isso, e em vários dominos, como emoções, teoria da mente, empatia, moral cognition e decision making e social decision making. Vou usar Spanglish em alguns momentos, porque senão é mais difícil. Depois vou falar de um modelo de redes neuronais que estamos trabalhando há alguns anos para tratar de entender os fenômenos sociais e sua aplicación em distintos quadros psiquiátricos, neurológicos e neurodegenerativos. Bom, como a neurociência social não tem um padrão, podemos pensar que Maquiavelo talvez o seja. Maquiavelo, digamos, em contra de... provavelmente de uma tradição do círculo de Viena, ou o que fizemos, estava muito interessado na retórica, e em como as decisões que devem tomar se dependem de os contextos sociais, de os poderes de interação social que vêm no jogo. Então, basicamente, ele foi uma das pessoas que pôs mais ênfase em como uma situação social define o que deve decidir-se, o que não deve fazer-se, o que deve dizer-se ou o que não deve dizer-se. E, de alguma maneira, esta ideia como contextualizada ou situada de os processos cognitivos através da interação social é algo que os neurocientistas, seguindo uma tradição computacionalista clássica, descuidaram por muito tempo, né? As primeiras ideias não vêm de as neurociências, vêm de a primatologia, de a etologia e da behavioral ecology, né? Basicamente, foram os primatólogos os que se dieron conta que o que marcava a diferença entre os primates superiores é a capacidade de engaço, a capacidade de manipular as intenciones de os outros, né? E certos primates têm certas capacidades de engaço, né? Vou saltar um pouquinho. Dunbar foi um investigador que, de alguma forma, começou a pensar esta ideia de que o cérebro é um órgão social, primariamente, né? E o fez de uma forma muito burda, muito simples, né? Ele disse, em realidade, o que mais grande é o grupo social da espécie, maior é o tamanho da sua corteza cerebral ou da sua neocorteza, né? E há uma correlação que não é tão linda como se vê aí, é muito mais mala, digamos, mas há uma certa correlação, né? Mas esta correlação, perdão, é parcial. Se vocês pensam em os lemures, por exemplo, os lemures são bichos muito social, né? Têm muitos grupos, mas o cérebro é muito pequeno, sobretudo, é uma neocorteza, né? E não tem a especialização que têm, por exemplo, os monos. Então, basicamente, a ideia não é esta ideia tão simples, né? Não vou parar porque senão não vamos dormir todos. Esta ideia tão simples de que a maior grupo, maior tamanho do cérebro, mas que, na realidade, enquanto a interação social é mais complexa, é mais mediada por símbolos, né? Medianamente, expressões simbólicas e demais, né? O desenvolvimento do sistema nervioso tem que crescer, né? Mas que é o cérebro social? Só para dar algumas ideias rápidas, né? Por exemplo, a corteja ventromedial prefrontal, um área muito conhecida por as divulgaciones de Damasio, do caso Phineas Gage, etc., né? É um área muito importante para a toma de decisões sociais, para a cognição moral, para tudo o que é cognição de alto nível, né? A amígdala, como muitos de vocês sabem, também é um área muito importante, não só para o medo, mas para a salência, a relevancia que têm os estímulos em seu contexto social. A corteja somatosensorial, né? Porque, no fundo, revivimos em nosso corpo, como dizem as pessoas que são promissor neurons, de alguma forma, revivimos ou experienciamos as acções dos outros em nosso próprio sistema sensorial e motor, né? A insula, que é um área olvidadíssima, que hoje vamos falar muito, há 30 anos, agora está muito de moda, como a vedete das neurociências, e é um área que integra as señales corporais, a informação interoceptiva, que não é propriocepção, mas se parece, com os eventos do mundo exterior, né? E tem um rol muito importante na cognição. Mas, também há áreas ultra especializadas, como o giro fusiforme, né? O la face fusiforme área, que é um área que se encarga do processamento selectivo dos rostros. Procesa outras coisas, não é um sistema modular, nem muito menos, mas é altamente especializado, né? A corteza cingulada anterior, que é toda a corteza cingulada, né? Mas, particularmente, o que chamamos a parte anterior, porque não tem nenhuma submissão versus a medial e a posterior. A parte anterior tem um rol muito importante na conducta motivacional de erigida metas, na toma de decisões, em diversos processos associados à cognição social também, né? Por suposto, as chamadas measure neurons, que em humanos não há measure neurons, há measure systems, porque não se midem as neurônias especiais. São distintas áreas que se atribuíram diferentes roles, né? Mas, inclusive, podemos pensar em cortezas ou estruturas muito básicas, como o cérebelo ou o tálamo. São estruturas que incluso regulam nossos signos vitales, né? No caso do tálamo, intervienen em distintos, se activam selectivamente em distintos processos sociais. Então, a ideia que eu quero vender agora, digamos, é que, basicamente, múltiples estruturas do cérebro procesam informação social, né? A ideia é que, em realidade, há múltiples networks que procesam distintos aspectos da cognição social, e vamos a chegar a isso um pouco mais tarde, né? Se vocês se fijam, hoje sabemos que, praticamente, por exemplo, uma das coisas que o cérebro faz mais modularmente é o reconhecimento dos rostros, né? Que depende, principalmente, do giro subsciforme, mas não é que isso é o suficientemente especializado. Há muitas áreas, como o superior temporal sulcus, se acuerdan que falamos, TPJ, esta parte que estuvimos vendo hoje que interveniu anteriormente, bueno, procesa rostros também. Em um área, estruturas prefrontais também procesam rostros, né? O processamento emocional depende de uma sede que inclui a amígdala, pero o cingulado anterior, etc. A empatia, a empatia por dolor, não é certo? Inclui a insula, o cingulado anterior, a corteza somatosensorial, o periocoducto gris, etc., etc., etc. É a dizer, não há um área associada com uma função, há networks que processam distintos aspectos da condição social. E essas networks estão sistemáticamente afectadas em múltiplos quadros neurológicos e neuropsiquiátricos. Estos são exemplos, nada mais, de como, tanto em quadros neurológicos como Alzheimer ou Parkinson, ou múltiplos quadros psiquiátricos, há afectações de alguma dessas redes de condição social, né? Então, uma forma de entender que tem em comum muitos dos processos de condição social é o contexto. Nós não vivemos em um mundo isolado, abstrato e descontextualizado. Tudo o contrário, vivemos em um mundo situado, onde há uma situação, um particular estado anímico, um corpo e uma situação que define os conteúdos sociais. Por exemplo, se isto fosse uma igreja, não tomaríamos cerveza aqui, e se fosse um bar, não nos pondríamos a rezar. o contexto social se esga notoriamente o conteúdo das interações sociais, e isto e isto influye em múltiples processos cognitivos. Esta ideia de contexto é muito vieja, e a propósito um pouco de os exemplos que mostrou o professor, esta se chama ilusão de bigouts, e a todos é o mesmo, é o mesmo, as outras perguntas, digamos, os textos contextuales em visão de color, de forma, etc., são muito bem conhecidos por as neurociências desde há mais de 20 anos, mas com a comunidade é bastante mais complexo. Por exemplo, aqui, piensen em o contexto como isto, o contexto sugiere que esta frase, que que buen bailarín que sos, Mike, não é certo? Tiene como sentido dentro deste contexto, porque está toda a gente contenta, o homem está feliz, etc., deve ser um brasileiro, provavelmente, e isto deve ser um argentino, não? Fíjense que a mesma frase, exatamente a mesma frase, dependendo de um contexto social, significa o oposto, não? Agora, por ende, o contexto aqui é muito mais flexible, isto é rígido e absolutamente determinado, não podemos não ver a diferença, digamos, em cambio, aqui podemos pensar que é irónica, sarcástica, ou simplesmente que está fazendo uma afirmação literal e já se acabou o bailar, está cansado, etc., é a dizer, nosso córtex prefrontal e, na verdade, todo o nosso cérebro tem que lidiar com a flexibilidade do contexto social de uma forma muito mais exigente que, por exemplo, a percepção visual. Então, há um tempo que venimos proponendo um modelo fronto-têmporo-insular que, em poucas palavras, estruturas frontais de alguma forma participam de a atualização da informação contextual para tratar de predecir o que vai acontecer, não? Outras estruturas temporais têm que ver com a experiência, não? Como nós aprendemos que certas conductas se desempeñan em certos contextos, que é adequado dizer ou que é adequado não dizer, por exemplo, em certos contextos, não? E a insula funciona como uma espécie de balance entre os estados internos e a situação externa, não? Qualse psychology aplicada nas neuronas, sim, é assim, mas assim funcionam os modelos neuroanatômicos hoje em dia, não? Eu vou dar um exemplo para que se entenda um pouco esta ideia do contexto e como o contexto nos serve para predecir a conducta em base a nossa experiência, não? Uma forma simples de entender isto é mediante action observation, não? Particularmente neste caso um estudo que fizemos na Argentina de tangueros. Pusimos a expertos principiantes e novatos a observar secuencias de tango que tenían algum errore. Esas secuencias duram 5 segundos e se lhe pergunta ao participante que trate de detectar se há algum errore, não? E então agora vocês vão participar e se prestam atenção aos pés do bailarín me podem dizer se há um errore ou não? Que pensam? Parece que sim, não? E... Sim. Bom, quantos de vocês bailam tango? Pocos. Bom, sem ser bailarines de tango, não? Podem mais ou menos identificar um errore grueso. Fíjense, por exemplo, este outro exemplo, digamme se ven algum errore. Não, não? Bom, há um errore, mas apenas se é um tanguero experto vai detectar. A mulher não pode levantar o pé no passo final, não? Quando faz o cierre. E, bom, então, nós apresentávamos 180 vídeos repetidos dois vezes, não é certo? De estes tipos de secuencias onde havia incongruências femininas ou masculinas, gruesas ou sutiles, não? A ideia é como tratamos de predecir se há um errore ou não em base a nossa experiência, não? Há expertos, principiantes e novatos, não? Nada, o primeiro que encontramos, por suposto, os movimentos oculares, não predicem nada, mas encontramos que a atividade cerebral evocada, um componente que se chama N4Handle, que é um componente associado à incongruência semântica, não é certo? Só em expertos, digamos, se um diz, por exemplo, Juan é um vaso, não? É uma incongruência semântica, gera uma negatividade do N400, não? Verso Juan é uma pessoa, não gera negatividade, este componente, não? O mesmo passa com as imagens, quando há um erro, uma incongruência, em expertos, estes são processados de forma semântica segundo o grado de incongruência, não? Coisa que não acontece nem no principiante, nem novatos. Mas, mesmo antes de que se ciesse o erro, os expertos já 400 milisegundos antes detectam os errores, não? Só os expertos, em base, provavelmente, na informação cinemática, não? E isso depende da estruturas frontais e sua conexão com estruturas de processamento visual. É a dizer, de novo, a corteza frontal estaria antecipando estas claves contextuales, o que vai acontecer, e o processamento do N-400 tem que ver com estruturas semânticas, anterior temporal lobo, superior temporal sulcus, e também estruturas motoras, não? Básicamente, porque quando um observa a acção motora de outro, se suena a nossa corteza motora, não? Bom, encontramos que, até mesmo a actividade antecipadora da corteza frontal predice bastante bem a actividade evocada cerebral e o nível de desperdicia, não? Este é só um exemplo para, para mais ou menos explicar o modelo como estruturas frontais participam na predicção temporal do significado que está ocorrendo, não? E estruturas temporais, de regiones temporais cerebrais, indexam a asociación desse evento com esse contexto ao longo da experiência, não? Depois vamos a ver um pouquinho o sol da ínsula. Les quero mostrar outro vídeo. Eu não me perguntei a uma das pessoas que se derrubar no seu apartamento e não me perguntei e não me perguntei sarcasm? Eu não me perguntei Eu não me perguntei meu método é um pouco unorthodox, mas eu acho que o end result seria um imeasurável enhancimentos para a qualidade de vida. Você conviveu talvez a gente que se derrubar no chão ou não? Eu não me perguntei que eu perguntei o que? Eu perguntei a chão que eu perguntei o 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 que eu perguntei no, eu não me perguntei o que eu 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 perguntei de segurezo e etc. eu perguntei ? no lenguagem da vida cotidiana se queda muito marcado como o sarcasmo depende de claves contextuales implícitas, ou seja, esta é uma pessoa que tem síndrome de Asperger e por isso precisa de um letrero de sarcasmo para entender um sarcasmo. Nós, por sentido comum, em base a as claves contextuales, uma mirada, uma guia de ojo, um lábio que se tuerce, uma frase que significa o oposto de o que se quer dizer, podemos inferir um significado implícito que depende de esse contexto, não? A comissão social é altamente dependente do contexto e a ideia é aproveitar isto em neuropsiquiatria, não? Eu vou mostrar algumas ideias um pouco disso, não? Que emoção ven vocês aí? Enojo, não? Na realidade, é o senador Web que ganou as eleições de Estados Unidos há vários anos atrás e está muito contento, não? Essa ideia de como o emotional body language e a informação contextual pode sesgar notoriamente o aprecioamento do rostro. Desde Darwin pensamos que há seis emoções básicas que dependem de nada mais que este pedaço do corpo, não? E que há um área cerebral específica para cada, não? Que é a amígdala para o medo, a insula para o asco, não? Mas hoje em dia sabemos que não é assim e que a corporalidade e a situação modulan as respostas emocionais e cerebrais notoriamente. Beatriz de Gelder, Lisa Feldman Barrett, por exemplo, han feito muitos estudios ao respeito. Nós fizemos um estudo muito simples. Em Chile há indígenas, os mapuches, e há muito sesgo racial entre mapuches e não mapuches. Não? Se entende? Claro. Então, usamos o Implicit Association Test. Não sei se o conhecem, é uma prova para estudar o prejuízo racial implícito, automático. Muito simples, não? Se lhe pede que clasifiquem rostros in-group ou out-group à esquerda ou à direita, não? E palavras negativas ou positivas à esquerda e à direita. E isto se contrabalancea. Então, quando clasificamos rostros do out-group com palavras negativas a um lado e rostros do in-group com palavras positivas ao outro lado, são mais rápidos. Se faz muito mais fácil. Quando temos que clasificar in-group e negativo, nos demoramos muito mais. Independientemente que tenhamos ou não prejuízo explícito, não? Há outro grupo. Nós fizemos esta prova, mas medindo a atividade cerebral e encontramos que o N-170 de N-470 é um componente que tem sua fuente no giro fusiforme que indexa processamento de rostros, a os 120 milisegundos já detecta a chasa do rostro e detecta a valência positiva ou negativa asociada. É a dizer, há um efeito contextual, rápido, totalmente automático, independente da consciência, 100% independente da consciência. Este paradigma depois o modificamos para fazer integración contextual de emoção facial versus semântica, e o usamos em múltiples quadros neuropsiquiátricos e mostramos que na esquizofrenia, nos familiares de primeiro grado dos esquizofrênicos, no déficit atencional e no trastorno bipolar, em todos eles está afectada a integración temprana, contextual, implícita entre valência semântica e facial, no? Incluso mostramos que essa informação predice bastante bem um perfil neuropsicológico dos pacientes, que incluye inteligencia fluida, funções ejecutivas, velocidade de processamento e theory of mind em múltiples quadros. Hemos mostrado com registros intracraniales em humanos que esta a integración depende de estruturas frontotemporales, cortez-órbito frontal, amígdala e córtex fusiforme, no? E basicamente vou mostrarles alguns paradigmas simples como uno pode modular experimentalmente claves contextuales no reconocimento emocional e obtener medidas muito sensibles para encontrar déficits sutiles no quadros neuropsiquiátricos, no? Pero veamos cognición social. Uma forma de estudiar o reconocimento emocional de rostros é usando só rostros com emociones, como Ekman, as caras de Ekman e que se eu, onde uno pode decirle ao sujeto que clasifique as emociones presentando estímulos faciales, no? Pero hai outras formas un pouco máis ecológicas se quere, no? Hai situaciones como estas, non, 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 onde unha persona a través de la gestualidade, a prosodia e a situación transmite unha emoción, non? Non, vou adelantar un poquito, non, entón, se le presentan estas situaciones onde dependen de distintas situaciones de interacción, a veces individual e a veces social, agora non estou encontrando ninguna social, pero las hai, creanme, non? E con estas pruebas, normal, as personas típicas normalmente reconocen mucho mejor as emociones cando hai claves contextuales que cando só tínen que reconocer o rostro, non? pero os pacientes con esquizofrenia, con Asperger ou con trastorno bipolar ao revés, les cuesta mucho máis inferir os estados emocionales a partir destas claves contextuales ou paralingüísticas, etc. Incluso en el síndrome de Asperger hemos mostrado que cando unha usa reglas abstractas e ben definidas poden desempeñarse bien en tareas de cognición social, cando se usan reglas implícitas non? ou non, que non son generalizables, les va mucho máis mal, non ten sentido comum, para decirlo de unha forma sencilla, non? Hemos mostrado que estes mesmos déficits tamén están presentes en la esquizofrenia, en el trastorno bipolar, en el speech, en la esquizofrenia, non é cierto? E tamén en pruebas de toma de decisiones como estas que modulan as claves contextuales, os sujetos con trastorno bipolar e déficit tensional fallan e se encuentran correlatos de afectación frontotemporal mucho más sensibles que las pruebas clásicas de toma de decisiones. No, ojalá tuviésemos acceso a los cinco tipos, solamente vimos bipolar 1, 2 eutímicos, exclusivamente eutímicos, porque en manía y en depresión ya sabemos bastante bien las afectaciones que tienen, pero en eutimia hace algunos años que se sabe que no es tan perfecto, que no es tan del todo, que también hay déficit, entonces queríamos investigar en eutímia y solo 1 y 2. Otra área de estudio es la empatía, la empatía por dolor. Hubo una charla, ¿cómo se llama el investigador que presentó sobre neuronas espejos, sobre mirror neuron? Adolfo. Adolfo, les habló un poquito de empatía y de empatía por dolor, les mostró estas imágenes que cuando uno ve, por ejemplo, un cuchillo entrando en la mano, nos duele a nuestro propio cuerpo, nos duele a nosotros, hacemos esto. Bueno, lo que pasa realmente es que se activa la llamada pain matrix, la pain matrix son áreas del cerebro que incluyen áreas de dolor, centros nociceptivos del dolor como la ínsula, centros de la propia actividad sensorio-motriz como son las cortezas somatosensoriales, el periacuaducto gris y el cingulado anterior, ¿no? Entonces, usando un tipo de pruebas donde se muestran imágenes de dolor intencional o accidental, ¿no? Luego le preguntamos si entiende o no entiende, son pacientes, ¿no? Primero si entiende o no entiende, luego si fue mala la intención de dañar o no fue mala, ¿no es cierto? Luego el empate y concern en cómo se sienten por la víctima, ¿no? Etcétera. Cuando la acción es intencional, ¿no es cierto? Uno tiene más empate y concern por la víctima, ¿no es cierto? Le quiere castigar más, le da más punishment al agresor, ¿no es cierto? Que cuando es accidental o cuando es neutral, cuando no hay intención de dañar, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de accidental donde sin querer le pega, ¿no? Al otro, etcétera. Y se le pregunta lo mismo. Con este tipo de pruebas, esta es una versión diferente, se le muestran acciones intencionales hacia personas de dañar, acciones accidentales de dañar, intenciones de agredir pero objetos, no personas y agresiones accidentales hacia objetos, ¿no? O sea, intención, no intención, personas, objetos, ¿no? Y estudiamos niños con deprivación social, niños que han estado en instituciones y que no han tenido una estimulación psicoafectiva durante su desarrollo, ¿no? Estos niños sabemos por estudios de neurodesarrollo que se afectan las estructuras asociadas a la empatía, ¿no? Como el singulado anterior, la ínsule, la corteza prefrontal ventromedial, ¿no? Entonces, lo que encontramos es que en controles sanos la respuesta cortical es mucho más grande ante la intención de dañar personas cuando es con intención de dañar una persona, con respecto a todas las otras condiciones. Eso está atenuado en estos chicos, no tienen esta modulación y encontramos y encontramos estructuras la ínsula, la corteza prefrontal y la corteza ventromedial prefrontal se activan mucho más en controles frente a esta situación de intencionalidad de agresión hacia personas que en chicos con institucionalización, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que uno puede usar paradigmas que de alguna forma estamos en setting de experimento, no podemos usar un setting ecológico natural como es en la vida cotidiana porque no sabemos qué medir si hacemos eso, ¿no? Pero podemos usar paradigmas que se aproximen a lo que ocurre en la vida cotidiana y eso parece tener bastante más sensibilidad en neurociliatría que los paradigmas clásicos. Ahora me voy a acercar a esta idea del social context network model para un poco contarles la propuesta teórica que venimos trabajando. En distintas diseños experimentales de social cognition como por ejemplo social decision making, moral cognition, lenguaje figurativo, sarcasmo, ironía, etcétera, teoría de la mente, empatía, emoción o reconocimiento emocional, cuando uno manipula claves contextuales, cuando uno usa información de background o de la situación para sesgar la interpretación para un lado o para el otro, siempre encuentra activación de redes fronto, temporo insulares. Esto es bastante sistemático, ¿no? Y entonces básicamente lo que estamos proponiendo es esta idea de que, de nuevo, las estructuras frontales tratan de indexar en base a la experiencia que tiene que ver con la activación de estructuras temporales, ¿qué está ocurriendo allá afuera y cuán relevante es para mí la ínsula parece jugar un sol importante eso, ¿no? Cuán relevante para mis estados internos es lo que está jugando, lo que está ocurriendo allá afuera, ¿no? ¿De dónde viene esta evidencia? Bueno, estudios en monos, macacos, guatanave, John Duncan y muchos grupos en varios lados han mostrado que las cortezas, muchas neuronas prefrontales descargan no tanto a un target, a un objetivo, sino a cómo cambia el contexto, ¿no? Según cómo cambia la manipulación contextual, estas neuronas son sensibles al cambio, ¿no? Hay modelos matemáticos que se llaman forward models que han mostrado cómo las cortezas frontales modulan la actividad perceptual en base a la información contextual, ¿no? Y bueno, hay un área del cerebro que es el área VHN, el área D, el área de Grossman, que es un área muy importante para lo que se llama prospective memory, para en el fondo anticipar eventos futuros en base a lo que sabemos al pasado, ¿no? Y un ejemplo muy simple son los pacientes con lesiones frontales. Yo no sé si hay algún clínico entre ustedes, pero los pacientes frontales, la demencia frontotemporal o las lesiones frontales, ¿no? Son pacientes que se pueden desempeñar muy bien en tareas neuropsicológicas clásicas o en tareas abstractas les va bien, pero se desubican, no tienen, ¿cómo se dice? Tino social en, ah, no tienen tino social, ¿no? Este es un ejemplo de cómo, digamos, estructuras frontales son muy importantes o muy sensibles para la correcta discriminación de claves contextuales, ¿no? Este es un trabajo que hace poco mostramos cómo las claves contextuales dependen de la integración frontotemporal en registros intracraniales en humanos que hicimos hace poco, ¿no? Por el lado de esta idea de que hay un aprendizaje entre un target y un contexto, ¿no? Esta idea de que aprendemos a tomar cerveza en el bar y a rezar en la iglesia, digamos, este tipo de aprendizaje parece depender de procesos asociativos básicos donde el hipocampo, la corteza paripocampal, el córtex retroespinal, ¿no es cierto? Son estructuras que indexan la asociación entre target y context, ¿no? Y recientemente se han descrito pacientes con lesiones temporales o un tipo de enfermedad neurogenerativa como la afasia primaria progresiva o la demencia semántica tienen déficit en social cognition cuando tienen que integrar información del contexto, ¿no? Y finalmente la ínsula que es como una especie de balance o de marcador corporal, hay mucha evidencia y les voy a mostrar ahora varios estudios entonces me salteo de esto, ¿no? Esta es la ínsula, está escondida, está justo en la parte frontal debajo de broca del opérculo frontal el par triangulares y operculares digamos y se extiende hacia atrás y es como una especie de corteza de los basal ganglia, ¿no? Es una estructura muy olvidada que no fue estudiado, muchos libros de neuroanatomía no describieron la ínsula hasta hace 20 años atrás y hoy es una de las áreas que más se estudia, digamos, una de las áreas más estudiadas. Es un área de convergencia de la información, recibe información de todos los sentidos del cuerpo pero principalmente los más cercanos y primitivos como el olfato, el tacto, el gusto, es muy sensible a eso, ¿no? Pero también integra información de los estímulos más externos a dejados, entonces parece integrar la información más corporal con la información externa, ¿no? Y a esto mucho la importancia de la ínsula es lo que se ha llamado interoception, ¿no? Interocepción que es parecido a proprioception pero no es lo mismo, digamos, es como la conciencia del propio cuerpo, ¿no? En la medida que somos más, voy a decir algo que es burdo pero para que se entienda, ¿no? En la medida que somos más conscientes de nuestro cuerpo tenemos más activación de la ínsula, ¿no? Esa es como la idea en palabras simples, digamos. Entonces les voy a contar una serie de experimentos que hacemos para estudiar esto. Le pedimos a las personas algo muy simple, que sigan los latidos de su corazón con una respuesta motora, ¿no? Si ustedes lo tuvieran que hacer ahora pueden tratar de hacerlo, tratar de imaginar, hacer silencio, concentrarse en esta parte del cuerpo y tratar de ir marcando con un pulso por dónde va el corazón. Tun, 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 tun. Eso es todo, ¿no? Después le damos feedback, le hacemos escuchar su corazón real, entonces ahí somos buenos, ¿no? Ahí nos va bien, tenemos mejor interocepción. Y después de nuevo los dejamos sin feedback a ver cómo siguen, ¿no? Muchas personas aprenden a seguir a su corazón, tienen como mayor sensibilidad interoceptiva, ¿no? Y otros no aprenden, ¿no? Entonces hay gente que aprende, esto es pre-feedback, con feedback y post-feedback, ¿no? Y entonces hay gente que son learners y que aprenden, entonces tienen mucho menos tiempo de reacción entre que el latido suene y que ellos responden en la condición post comparada con la pre y hay otros que no aprenden, ¿no? Nosotros que vimos que los sujetos que aprenden tienen, hay un componente que se llama HEP, Shared Evoked Potential, ¿no? Es básicamente una señal aferente del corazón que va por el nervio vago y llega a la ínsula y a la corteza cingulada anterior y es, cada latido cardíaco le manda una señal a ese, a esos centros, ¿no? Nosotros medimos eso con, con electrodos y mostramos tanto electrodos superficiales como electrodos con registros intracraniales en pacientes epilépticos, ¿no? Donde uno tiene que poner electrodos para monitorear pre-cirugía y encontramos que básicamente la ínsula se modulaba mucho más y la actividad de HEP se modulaba mucho más en los que aprendían versus los que no aprendían, ¿no? Sugiyendo que hay una estructura directa que conecta la interocepción cardíaca con la ínsula, ¿no? Hicimos estudios de fuente para mostrar que quedaba en la ínsula y encontramos que básicamente la conciencia de ese latido cardíaco dependía de la ínsula pero de una shed frontotemporal más extendida, ¿no? Entonces, con ese tipo, con ese paradigma hemos estudiado varias cosas, por ejemplo, los pacientes con depersonalización, son unos pacientes muy raros de origen la mayoría de las veces psiquiátricos pero a veces con algunas enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Que sienten que su cuerpo está muerto o que sienten out of body experiences o que sienten que su mano derecha es su mano izquierda o que esta mano no es mi mano, etcétera, ¿no? Cosa muy rara y a la vez tiene un aplanamiento emocional, ¿no? Teníamos un paciente que estaba con su mujer y delante de su mujer nos decía yo sé que ella es mi mujer pero a mí no me interesa si ella vive o se muere, ¿no? Hay algunas personas sanas que también dirían eso pero él tenía depersonalización, ¿no? La idea es que en la medida que le llegan mal sus señales corporales autorregula sus emociones mal, ¿no? ¿Se entiende la idea? En la medida que yo no percibo bien mi cuerpo y los cambios en mi cuerpo tampoco voy a percibir bien mis estados emocionales y tampoco voy a reconocer bien mis estados emocionales. Bueno, estos pacientes en esta prueba del Herbic Detection fallan sistemáticamente, ¿no? Tanto en el pre como en el post no siguen bien su corazón, ¿no? Tienen un pésimo seguimiento de su corazón y usando resonancia magnética funcional metíamos estos sujetos al resonador. Ustedes saben todo lo que es la resonancia magnética funcional. Bueno, vamos a ver qué es lo que es mañana, ¿no? Pero en síntesis es una medida del cerebro que nos habla bien de la espacialidad, de dónde se generan las respuestas cerebrales frente a una tarea. No tanto de la temporalidad, no sabemos con cuánta precisión temporal, pero por ejemplo yo sé que si veo un rostro se me prende la ínsula con la resonancia, ¿no? o que si tomo decisiones riesgosas se me prende el cingulado anterior, ¿no? Algo así. Entonces lo que hicimos es mirar no un área específica sino múltiples redes, múltiples redes cerebrales y encontramos que cuando los sujetos se focalizan en su cuerpo tratando de seguir su corazón adentro del resonador, estos sujetos tienen una actividad extremadamente anómala en redes frontotemporo insulares, que es justamente un poco la red que venimos estudiando, ¿no? Por supuesto fallan en tareas emocionales y demás. Así también con lesiones focales de la ínsula hemos mostrado que la ínsula es un hub que integra información de cognición social y de interocepción, nuevamente reforzando esta idea que en la medida que se regula el cuerpo también se desempeña mejor en tareas de cognición social, ¿no? Y hemos estudiado casos muy raros como un participante que tenía a dos corazones, ¿no? Un corazón real y un corazón que no tenía suficiente fuerza a su corazón, entonces se le pone un corazón periférico que es una válvula que le da un somatosensorial que es muy distinto del ritmo cardíaco y no es por ejemplo nuestro corazón si nos asustamos se acelera, ¿no? Si nos tranquilizamos se atenúa. Esta bomba es siempre el mismo ritmo, ¿no? No tiene regulación. Entonces este sujeto las señales cerebrales de su corazón estaban totalmente afectadas, no llegaban las aferencias cardíacas en estados interoceptivos como llegaban controles y no seguía a su propio corazón, seguía a su corazón externo, ¿no? Y este sujeto con un nivel cognitivo perfecto, intacto, le iba muy mal reconociendo emociones negativas en tareas de empatía y en toma de decisiones, ¿no? Que son las tres áreas que se han asociado a interocepción o que tienen, por ejemplo, cuando uno va tiene que tomar decisiones riesgosas, ¿no? Uno siente algo en la panza, esta idea intuitiva, ¿no? de sentido común de que las decisiones se toman con las vísceras, ¿no es cierto? Tiene mucho, mucho que ver con lo que dicen las neurociencias, digamos, la ínsula y el singulado anterior que son dos áreas que procesan los estados corporales que activan selectivamente cuando tomamos decisiones bajo riesgo, ¿no? Esta es la idea. Y estudiando ya, no la ínsula, sino las conexiones de las ínsulas con redes frontotemporales, tanto en pacientes con lesiones insulares como pacientes con demencia frontotemporal, hemos encontrado que este gráfico es muy difícil de entender, así que yo se los cuento, que las redes insulares se desconectan del resto de redes frontotemporales y esto predice muy bien el desempeño en tareas de cognición social, ¿no? Mientras más desconectada está la ínsula de redes frontotemporales, peor que van en las tareas de cognición social, particularmente de empatía por dolor. Estamos terminando un metanálisis, ¿ustedes saben lo que es un metanálisis? Es como un estudio empírico de muchos estudios, ¿no? Un estudio empírico reporta sus estadísticas, su valor F, su valor de probabilidad, ¿no es cierto?, su tamaño del efecto, información estadística, ¿no? Uno puede juntar esa información a lo largo de 100 estudios, ¿no? y hacer un estudio empírico de esos indicadores y decir este efecto es más fuerte o este efecto es más bajo, ¿no? Nosotros hicimos un metanálisis en el cual comparamos 150 estudios de social cognition, 90 y tantos de emoción y 48 estudios de interocepción que se han hecho, ¿no?, en la literatura y mostramos que el área que se superpone en los tres, ¿no?, en emoción, en interocepción y en social cognition es la ínsula. También un poquito el cingulado medial y anterior, ¿no?, pero sobre todo la ínsula, ¿no? De nuevo, reforzando esta idea de que la ínsula es un hub que integre información corporal, emocional y de cognición social, ¿no? Perdón. Tenemos casos extremadamente atípicos de lesiones bilaterales de la ínsula en humanos que son, hay en la literatura cuatro casos reportados en toda la historia porque probablemente se mueren antes de que se los puedan detectar y las personas con daño bilateral en la ínsula tienen déficit selectivos en estos tres dominios, relativamente selectivos, ¿no?, porque tienen lesiones grandes, así que tampoco es que les va muy bien en la vida, digamos, pero tienen particularmente afectados estos tres dominios, ¿no? Bueno, hemos propuesto que el cingulado anterior con la ínsula constituyen este hub que integra estados emocionales con procesos de interacción social, ¿no? Estas ideas le hemos llevado a la demencia frontotemporal. La demencia frontotemporal es una enfermedad neurodegenerativa casi siempre no genética, hay algunos casos genéticos muy raros que se caracteriza por cambios en la personalidad y déficit en cognición social, ¿no? Estas personas, si uno hace una evaluación neuropsicológica, les va perfecto, no les va mal, una evaluación neuropsicológica clásica, ¿no? Funciones ejecutivas abstractas y qué sé yo, pero en la vida real les va muy mal, sistemáticamente mal, ¿no? Y son personas que pierden el tino social, son impulsivos, se desubican, tienen cambios de personalidad, etcétera, ¿no? Y los test tradicionales no son buenos para detectar, solamente detectan la demencia cuando ya está avanzada y cuando el paciente ya está demente, ya tiene un deterioro severo, ¿no? En las etapas tempranas no se los puede detectar. Las imágenes, la resonancia magnética estructural tampoco sirve para detectar en etapas tempranas. Si ustedes se fijan, este es un trabajo que sacamos hace unos años, no hay atrofia en las etapas tempranas de la enfermedad, solamente cuando la enfermedad ya está avanzada empieza la atrofia frontal y frontotemporal y sobre todo los tractos fronto-amigdalinos, ¿no? Ahora, pruebas de social cognition pueden detectar el déficit antes que la neuroimagen y antes que las pruebas clásicas de funciones ejecutivas, ¿no? También hemos mostrado un poco lo mismo, ¿no? El problema de la demencia frontotemporal es que se la confunde con un trastorno psiquiátrico, con un trastorno bipolar severo, con un trastorno de la personalidad limítrofe, borderline personality disorder. Entonces, es muy difícil detectarlas a tiempo, ¿no? Cuando se los detecta ya tienen una atrofia avanzada y ya tienen una demencia avanzada. Entonces, es muy importante encontrar marcadores tempranos y las pruebas ecológicas o contextuales de cognición social son muy sensibles para detectar estas patologías en etapa temprana, ¿no? Si ustedes se fijan, este es el modelo que proponemos y este es el patrón de atrofia temprana. Son las áreas que se van atrofiando tempranamente en la enfermedad y ustedes pueden ver que hay un overlap muy alto, ¿no? Estas patologías tienen déficit selectivos en cognición social, en múltiples dominios de cognición social y cuando las claves son contextuales o implícitas fallan mucho más. Bueno, ya hemos mostrado que el patrón de atrofia afecta redes frontotemporo insulares asociadas o cuando, hay una cosa que se llama voxel-basset-morfometry, es una técnica estructural, uno mide el tamaño de cuánto se atrofia o no se atrofia una corteza, ¿no? Básicamente eso, una estructura subcortical y eso lo correlaciona con el desempeño en distintas tareas. ¿Entiendes la idea? Más o menos. Bueno, mañana la vamos a entender mejor, pero básicamente, por ejemplo, uno puede estudiar como, si a mí se me atrofia más el giro fusiforme, reconozco menos los rostros, ¿no? Y eso a lo largo de los sujetos. Sujetos que tienen un poquito así de atrofia, reconocen así el rostro. Sujetos que tienen un poquito así de atrofia en esta área, reconocen mucho menos el rostro, ¿no? Eso hace el voxel-basset-morfometry. Entonces mostramos que en tareas de teoría de la mente, reconocimiento emocional y reconocimiento facial, las redes, de nuevo, fronto, temporo insulares son cruciales, ¿no? Son las que determinan el grado de desempeño de las tareas. De nuevo, hemos mostrado cómo redes frontotemporales están involucradas en la toma de decisiones y de forma selectiva en la demencia frontotemporal comparada con otras enfermedades neurodegenerativas como Parkinson, Huntington, Dix, o Alzheimer, dices. Otra área en la que los pacientes con lesiones frontales tienen déficit es en lo que se llama moral judgment, ¿no? Uno le puede presentar situaciones donde hay, por ejemplo, una intención de agredir a otro o no hay una intención de agredir a otro y el resultado es que resulta dañado el otro o no resulta dañado, ¿no? Es decir, hay intention, non intention y outcome positivo o negativo, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y entonces, si yo tengo intenciones de matar a alguien aunque no lo mato, mi conducta moral es buena o mala. Solo para ver si están dormidos. Mi conducta moral es mala, ¿no? Incluso si la persona no se muere, ¿no? ¿Se entiende el punto? O sea, sí, bueno, para algunos de nosotros al menos, digamos. Bueno, para los pacientes con demencia frontotemporal, si el tipo no se muere, son un poquito mejor, digamos, no sos tan malo, ¿no? Esta es la idea. Y fallan sistemáticamente, al igual que pacientes con lesiones frontales, ¿no? Y son pacientes que entienden perfectamente el contenido moral, no es que no entiendan, sino que tienen una moral utilitaria, ¿no? Si el tipo no se murió, está bien, es menos grave, digamos. Y es interesante porque en múltiples pruebas cognitivas podemos mostrar que estos señores tienen su capacidad de argumentación y de razonamiento intacta, no es que no entiendan. Si uno les hace un cuestionario de normas morales, les va bien, no les va mal, ¿eh? Simplemente tienen otra forma. Con estas pruebas de empatía, ¿no? También hemos mostrado que sienten menos empatía y consenso con la víctima, ¿no? Cuán mal usted se siente con la víctima cuando la intención de dañar es intencional, ¿no es cierto? Normalmente uno se siente mal con la víctima. Ellos se sienten sistemáticamente menos mal que los controles, ¿no? Y nosotros controlamos que este efecto no se explique por grado de atrofia cerebral, por nivel educativo, por inteligencia, por nivel de funciones ejecutivas o por desempeño en otras tareas de cognición social. Hacemos covarianza, análisis y regresión y un montón de resultados y este efecto no se explica por nada. Eso es un déficit primario de la demencia frontotemporal, ¿no? Incluso en otras enfermedades neuroenergiativas no cognitivas, la neuromielitis óptica es una enfermedad del sistema nervioso periférico, afecta el sistema músculo-esquelético y muy poquito el cerebro, ¿no? Algunas pequeñas probablemente yo tenga más atrofia que una neuromielitis en mi cerebro, ¿no? Tienen muy poco, muy poca afectación cerebral. Sin embargo, las pruebas de cognición social son, y en este caso reconocimiento de emociones negativas, por ejemplo, son sensibles para detectar pequeños déficits cuando no hay ningún otro déficit, digamos, en procesamiento de funciones ejecutivas o incluso en patologías genéticas raras como el síndrome de cocaine que son personas que a los 35 años ya tienen una demencia severa, ¿no? Esta idea de contexto no se limita a la cognición social, digamos. Una forma de entender el contexto es, ok, pensemos en el lenguaje, ¿no? Si esta idea del contexto es robusta, si yo estoy haciendo algo, esto que estoy haciendo va a influir en mi procesamiento semántico, ¿no? Esta es la idea de este ciclo entre acción y percepción, este acoplamiento entre acción, lo que yo hago va a modificar lo que percibo y lo que percibo va a modificar lo que yo hago, ¿no? Esta es esta idea de integración contextual ahora en el campo del lenguaje y la acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, usamos un paradigma que se llama Action Sentence Compatibility Effect que básicamente es, por ejemplo, cuando ustedes llegan a una puerta y tienen que golpear la puerta, ¿cómo golpean? Hagan el gesto. Bien, nadie golpea así, ¿no? Todos golpeamos así. Y ahora, lávense los dientes. Todos se lavan así y no así, ¿no? O sea, hay acciones que yo puedo describirlas semánticamente que implican mano abierta o mano cerrada. Al llegar a la puerta, Pepita golpeó, ¿sí? O Juancito en la mañana se lavó los dientes. O la obra estuvo muy bien, muy buena, Rocío aplaudió, ¿no? Yo le puedo pedir a los participantes que cuando escuchen esa oración respondan. Pero que respondan con la mano abierta o con la mano cerrada. Nada más. ¿Y qué sucede? Cuando hay compatibilidad entre el verbo y la acción, los tiempos de reacción son más rápidos. Cuando hay incompatibilidad, reaction times son más lentos. ¿Se entiende el efecto? Esto sugiere una especie de acoplamiento entre sistema motor y procesamiento lingüístico, ¿no? Con este paradigma nosotros lo hemos mostrado conductualmente y también con registros intracraniales. Hemos mostrado que hay un acoplamiento entre áreas de procesamiento semántico como el superior temporal fulcus o broca, el área de broca, ¿no es cierto? Con áreas motoras y premotoras, ¿no? Es decir, estas dos áreas se acoplan dependiendo de la situación contextual. Y hemos mostrado que eso está afectado en Parkinson, en la enfermedad de Parkinson, ¿no? Es decir, la enfermedad de Parkinson se afecta primaria y tempranamente los ganglios basales que son estructuras de procesamiento de hábitos motores automáticos, ¿no? Está afectada y no se explica por otros déficits y está asociada al procesamiento de objección. Pero también está afectada en la enfermedad de Huntington, que es otra patología motora y también en la esclerosis lateral amicrófica, ¿no? Entonces, para ir cerrando, la idea es que nosotros vivimos en un mundo constantemente cambiante, ¿no? impredecible donde la situación cambia constantemente y nosotros tenemos que anticiparnos y predecir qué está pasando. En el mundo social eso es mucho mayor. Siempre estamos tratando de entender qué está pensando aquel o aquella o qué quiso o qué pensó o qué imaginó, ¿no? Y en la medida en que nosotros podemos anticipar estas situaciones nos desenvolvemos mejor en el mundo social. Esto está seriamente afectado en el autismo, en la esquizofrenia, en la demencia frontotemporal, en muchos cuadros, ¿no? En un laboratorio nosotros no podemos recrear la vida social. Es demasiado compleja y si hacemos eso no sabemos qué estamos viviendo. Pero sí podemos acercarnos con diseños experimentales que traten de captar al menos algunos de los aspectos de las claves contextuales sociales y estas herramientas suelen ser bastante más sensibles en el campo de la neuropsiquiatría, ¿no? La otra idea es que los procesos cognitivos complejos no se explican por una neurona, no se explican por un área, ni siquiera se explican por dos áreas, se explican por el acoplamiento temporal transiente, es decir, que se acoplan y se desacoplan áreas muy distantes del cerebro de acuerdo a diferentes procesos, ¿no? Esto nos saca al menos de un atomismo de funciones, tal vez nos lleva a otro problema, no lo sé, pero al menos nos saca de un atomismo y nos lleva hacia una especie de modelo mucho más dinámico, ¿no? Más de interacciones dinámicas del cerebro para entender las redes sociales. Y el otro punto para la neuropsiquiatría que tal vez no sea de tanto interés para ustedes, es que con la neurociencia hemos mostrado, la neurología tiene una tradición nosológica, trata de entender, no sé, el síndrome de Down tiene tal característica y tiene una causa genética, ¿no? la alteración de un cromosoma. La psiquiatría y la neurología trata de aplicar ese modelo nosológico que tiene una causa etiológica única y que se distingue de otra enfermedad, ¿no? Las neurociencias nos muestran que esto no es así en el caso de la psiquiatría y en el caso de la neurociencia, por ejemplo. Hay trastornos de impulsividad en el déficit tradicional, en la demencia, en la esquizofrenia, en el trastorno de Parkinson, ¿no? Diferentes cuadros tienen la misma afectación o distintos sistemas neurotransmisores. El sistema dopaminérgico está afectado en múltiples cuadros psiquiátricos, o el sistema serotoninérgico, ¿no? Entonces, la idea de que hay como estancos o categorías únicas para cada cuadro psiquiátrico neurológico se desdibuja un poquito en la neurociencia social. Más bien hay dimensiones que atraviesan distintos cuadros y que están afectadas de mayor o menor medida. Y la idea es que usar paradigmas de cognición social y de contexto puede ser no solo divertido o aburrido, depende, sino puede ser útil, ¿no? Puede ser más sensible para detectar déficits sutiles en distintos cuadros neurológicos. Bueno, quería agradecer a mis dos laboratorios, el de Chile y el de Argentina. Todos ellos son estudiantes de doctorado o postdoc o investigadores de carrera. Y el grupo de colaboradores es internacional. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas? Si alguien tiene alguna consulta me pueden escribir. ¿Preguntas? 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 todo, ¿Preguntas? 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 e se existe nessas patologias uma, se existe uma hierarquia, digamos assim, de uma retirada ou mais rápida, tentar ser retirado o meio social mais rapidamente ou ainda em número acometidos dessa patologia. Vamos supor, alguém que tem Alzheimer, no sentido de observação, se retira através dos sintomas, pode ser, mais rápido do meio social. Eu, por exemplo, conheço alguns, convivi com alguns idosos depressivos, com demência em decorrência de AVCs e eu pude, assim, observar com uma certa frequência, meio rápido até, tipo, viver em retaguarda, como eu usava essa questão. Sim, sim, sim. Eu não trabalho nessa área, mas há um investigador que se chama John Cassiojo, que está na Universidade de Chicago, ele estudia lowliness, como a soledade influye em os quadros, em as pessoas sanas e em os quadros psiquiátricos e neurológicos, e ele fez um trabalho fantástico, ele mostrou, por exemplo, na depresão, ele estudou biomarcadores na depresão, e comparou os hábitos de socialização dos depresivos com uma população grandíssima, e controlou por um monte de factores, e o que ele encontrou, que os sujeitos que tendiam a aislarse mais, começaram a ter biomarcadores de toxicidade, redução da atividade serotoninérgica, ele o fez em autismo e em Asperger também, ou seja, há uma interação em Asperger e em os chicos autistas, os chicos autistas e com Asperger, que tendem uma tendência, a socialização, tendem a ter um desempeño muito superior, independente do nível intelectual, independente, ou seja, com nível intelectual mais baixo, têm melhor desempeño, e há um processo de autorregulação, basicamente hormonal, neurohormonal, a ocitocina, a vasofresina e tudo isso, que depende muito da interação activa, concreta, na medida que nos relacionamos mais, liberamos mais ocitocina, isso é assim, então há uma circularidade, eu não a estudiado, mas não há muita gente, há um grupo de gente que o está estudiando. Obrigada. Bom, muito obrigado, Agustin, pela exposição. A certa altura, você, bom, toda a exposição tem a ver com o contexto, mas a certa altura você fez uma conjunção entre a identificação facial e o contexto, e a conjunção disso com a identificação conceitual, por palavras que estavam conectadas com a semântica. Exatamente. Bom, a pergunta é se na estrutura cerebral, o que se utiliza para entender o contexto de a imagem é a mesma estrutura para entender o contexto na semântica, ou se isso se está feito ou não. Claro. Sim. Em nosso paradigma, em nosso fundo, um rostro funciona para o contexto da palavra e uma palavra funciona para o contexto da palavra, em nosso paradigma. E isso, portanto, e o vemos a nível de processamento cerebral rápido. Uno tem distintas etapas de processamento, as mais tempras, as mais automáticas, isso o vemos em centros de reconhecimento do rostro, o girofusiforme principalmente, né? Mas há outros enfocos, há uma mulher que se chama Lisa Feldman-Basher, que é estudiado o linguagem como contexto para o reconhecimento das emoções no rostro, né? E ela tem outro approach, muito mais na direção de como o linguagem pode invertir ou pode afetar a percepção de contenidos emocionais do rostro ou de outro tipo de estímulo. Em nosso caso, é um micro contexto ultra automático e muito rápido, né? E, ademais, estão conectados. E estão, claro, um no outro, a influência de um no outro, claro. Lisa Feldman-Basher tem um trabalho excelente, muito, muito bom. E a gente já mostrou de forma impressionante como o linguagem suprime estímulos muito salientes, com carga de salência emocional muito forte, né? Isso fala de que, no fundo, o procedimento do linguagem suponha também não está ríos, mas influye rapidamente a nível perceptual, a nível de percepção de emocionais, que é rapidíssimo, que se juega em 100 mil segundos. E, claro, claro, isso não é algo que eu tenha podido encontrar um desenho experimental que ele pode fazer, mas eu penso que é ultra-selevanta. A ideia do linguagem figurativo é muito indicativo disso, digamos. Uma pode usar a cara oposta do que quer significar, né? Não só o linguagem, a estrutura semiótica da situação, não é certo? Pode ser radicalmente o que chamamos percepção, digamos, né? Por isso, esta ideia de que, na realidade, a percepção, pensando no Schuss, né? Ou a sensorialidade. Hoje em dia, as neurociências dão que a sensorialidade é um processo criativo, um processo hiperactivo. Não é que a retina impacte no ojo e por isso vemos objetos, né? Há um milhão de coisas que nós percebemos que as percebemos constructivamente, né? Então, a sensorialidade é um processo criativo no sentido que há muito sesgo de construção e o linguagem sesga isso notoriamente. Mas eu não o posso estudar, digamos, na forma direita. Sim, imagina que seria uma... Bom, porque havia uma conexão inicial que não se verificou entre o tamanho da parte do cérebro e a capacidade de estar em sociedade. Mas depois, aclaraste, não, o que é importante, a interação. Claro, exacto. Por exemplo, o engaço táctico, a capacidade de usar decepção, de engaçar ao outro, né? Para engaçar ao outro, um tem que, mais ou menos, imaginar suas intenções. Bom, e que isso se multiplica muito com o linguagem. Claro. Ou seja, que isso se poderia misturar com uma teoria evolutiva da capacidade cerebral. Imagina que sim. Sim, sem dúvida, sem dúvida, ou seja, claramente, e sobre todo, se você entende o linguagem como semiologia, então se pode incluir distintas especies, digamos, você vai ter uma curva importantíssima ao respeito. Ou seja, estou pensando não só no humanos, estou pensando no os humanos, estou pensando no os delfines, comparado com os elefantes, por exemplo, ou os primates mesmo. Probablemente, não sei se alguém o fez. Esse modelo que vocês propuseram, o Social Contracts Network, ele é baseado somente em trabalhos do grupo de vocês, ou em observações de outros trabalhos. Ele é um modelo bem recente. Claro. Eu, agora, mostro, basicamente, 90% são trabalhos meus, né? Mas esse modelo, em particular, o temos proposto a nós, mas há quatro modelos muito parecidos, né? Um, é o chamado Saliency Network, de Sile e muitos outros, que basicamente propõe o mesmo, somente que não inclui as estruturas temporais, se centra nas estruturas fronto-insulares, né? Mas propõe exatamente o mesmo. O modelo de Tania Singer, para entender a empatia, também, digamos, propõe o mesmo, que há claves contextuales que predicen. Depois, no campo não social, né? Estão os modelos de Moshe Bardem, de Harvard, que han descrito muito bem o processamento visual. Redes fronto-temporais, sem a insula, mas redes fronto-temporais, que indexam os efectos contextuales do color, da figura e fundo, de um monte de processos de integração contextual, né? E de desambiguação por contexto, né? Aí, os estímulos são mais ambigos quando não têm contexto. Quando têm contexto, são mais ambigos. E eles têm feito muito trabalho nisso. E depois estão os chamados Forward Models, que são redes fronto-temporais, que, basicamente, o que fazem é como uma continuada antecipação de a percepção em base a a antecipação de claves contextuales por parte da área frontal, né? Esos são os modelos irmãos ou vecinos que estão aí. E aí, sim. Eu tenho uma questão. É que esses experimentos identificam, como se diz, déficits. Sim, exacto. Dêficits. Provocados genéticamente ou por lesão, lesão, lesão. E isso... Ustedes como que têm uma... Bueno, vocês fazem esses test psiquiátricos para definir enfermidades ou... Sim, claro. Para, digamos assim, detectar... Claro. ...en os pacientes qual é a enfermidade antes de fazer os testes. Os testes que... Os experimentos, digamos, que vocês fazem são posteriores ao diagnóstico. Claro, claro. O diagnóstico, sim. Para poder publicar, tem que fazer um diagnóstico em base a certas provas. Em alguns casos, como no Parkinson, é muito simples. Porque se tem tal patologia motora e se resultaste positivo ante a prova de levodopa, ou seja, se melhorou a tua condição motora pois depois da levodopa, provavelmente tengas Parkinson, né? Em caso, que sei eu, do equifrágil ou do síndrome de Williams, é uma mutação genética a que te diz que tem isto ou tem o outro. Agora, nos quadros psiquiátricos, por exemplo, a esquizofrenia, há um listado de síntomas que determinam que esse paciente tem tal enfermedade, né? Mas isso... Nesta prova não está baseada em sintomatologia, mas em processos cognitivos, particularmente de condição social, né? Mas o diagnóstico é clínico, em base a síntomas, ou seja, a nível genético ou a nível condicional. Depende de que quadro estemos hablando. O síndrome de cocaina é uma alteração genética. As lesões cerebrais são... Ou essa é uma imagem, uma ressonância, e então encontrar que tem um hueco em tal parte do cérebro, ou um tumor, ou o que seja, então, por isso tem tal lesión, né? Mas nós não tratamos de definir o diagnóstico, tratamos de definir que processos estão involucrados nesse diagnóstico. E vocês têm acompanhado, assim, pessoas que tentam melhorar suas capacidades cognitivas? Sim, estamos começando a fazer esse tipo de estudos. Ou seja, hoje em dia é uma necessidade por os programas de intervenção, de rehabilitação, né? De poder medir pre e post, não só se o paciente diz que se sente melhor, ou o familiar do paciente que não dá mais, diz que está um pouco melhor agora, né? Isso é muito importante, mas há muito estudos que mudam, digamos, com essas técnicas, e estamos para lá. Até agora nos tem ido mal, muito mal. Hemos feito estudos, por exemplo, com mindfulness, em pacientes com ansiedade, que fazem terapia de mindfulness intensiva, e temos medido interocepção e social cognition, e não há melhoras, nada. Depois, sim, temos tido melhoras com pacientes com atrofia cortical posterior. São alguns pacientes que, é um subtipo de Alzheimer, que, em vez de atrofiarsele primariamente o hipocampo, se les atrofian estruturas secundárias de la visão. Não perdem a visão, mas não podem reconhecer as totalidades. Por exemplo, as palavras, podem ver uma P, uma A, uma R e uma A, mas não podem ver para. Não podem ver a totalidade perceptual. Ou uma escena, por exemplo, esta escena de empatia por dolor, podem ver um bate, podem ver uma pessoa, mas não podem entender que esta pessoa está agredindo a outra. Com essas pessoas temos feito um pouco, temos feito treinamento, e temos alguns resultados, alguns publicados, tibios, tibios, não muito forte. Agora estamos fazendo com TBI, que é stroke, como se dizem em espanhol, de rame, não? Claro, que antes têm tenido algum tipo de accidente cerebrovascular, não? Claro, um ABC, perfecto. Sim, sim, cá dizem ABC. Perfecto, que têm tenido um ABC, e no caso dos ABC, eles tiendem a recuperarse bem, não? Os pacientes com ABC, todo em geral tem um período crítico que dura até seis meses e depois se mejora, mas se faz reabilitação e treinamento, eles vão muito, se reabilita muito melhor. E o que estamos fazendo agora é Parkinson e a fase primária progresiva. Em Parkinson estamos fazendo TMS, estimulación magnética transcranial, quando eles fazem reabilitação motora, isso não é social cognition, não? Mas estimulamos áreas motoras quando estão fazendo tareas de coordenação motora, não é certo? E, bom, melhoram um pouco, mas o Parkinson sempre vai para baixo, não? Por mais que, ou seja, um Parkinson sem reabilitação vai assim, e um Parkinson com reabilitação vai assim. Não é que não vai empeorando, mas vai empeorando mais lento. Ah, e o último é com a fase primária progresiva, o que estamos fazendo estimulación de áreas motoras durante a produção de verbos de acção, não? Porque como as áreas motoras intervíen, o de la produção do lenguagem em geral, mas onde vemos efecto com uma técnica que é parecida ao TMS, mas é uma... se ponen uns pequenos que estimulam eléctricamente o cérebro, não? E a eles fazemos produção do lenguagem e têm certa melhoria, não é certo? com estimulación elétrica durante a reabilitação, que sim. Mas é um área que não temos desenvolvido tanto e que queremos, queremos potenciar, queremos desenvolver. Mas é difícil, porque muitos pacientes neurológicos tiendem ao deterioro. Então, os aspectos da reabilitação são diminuir ou retrasar o deterioro, não muito mais. A última questão. A partir de esta pergunta, me surgiu a questão que é se vocês lograram identificar, por exemplo, pessoas sanas de um ponto de vista neurológico, mas que teniam sintomas semejantes, cognitivos semejantes. Sim, totalmente. Há um investigador muito bom que se chama John Hodges, que trabalhou em Cambridge 25 anos e agora está na Austrália, e ele estudia a demência frontotemporal. E ele descrito o caso de o que ele chama fenocopias de a demência frontotemporal, que são pacientes que se comportam exatamente igual que uma demência frontotemporal, é a dizer, têm cambios de personalidade, cambios social cognitivo, não é certo? Os familiares dizem, este não é o que era antes, dizem assim, tal qual, como passa em um DFT, uma demência frontotemporal, mas não progressão, não aparece o deterioro e não aparece nunca a atrofia cerebral, não têm DFT e ninguém sabe que são, ninguém sabe porquê, há casos que agora se chamam conversão, que são como os viejos casos da histeria que descreve Freud, que estão sendo estudiados por as neurociências e são uma coisa rara, não sei que são, são casos raros, mas então, isso, digamos, a causa de aceito, a causalidade seria invertida, está, está invertida, não? Sim, ou seja, não há uma relação um a um entre estrutura e função, isso é assim, e isso sabemos, não só por isso, por um monte de coisas, há pacientes que têm demência frontotemporal ou demência de Alzheimer e têm um cérebro intacto, a nível estrutural por lo menos, não? Não têm atrofia, têm a atrofia de uma pessoa de 50 anos, mas têm uma demência severa, e há pacientes que têm uma atrofia severa e não têm uma doença de Alzheimer ou demência frontotemporal, então, a estrutura do cérebro é uma medida muito grossa para saber se o cérebro funciona bem ou mal, em algumas circunstâncias não serve, em outras não. A partir do cérebro, do cérebro, a partir do cérebro, do cérebro, a partir do cérebro, eu estou curioso com isso, porque, na medida de os casos, na medida dos casos, que há reportados são com pacientes, do cérebro, isso se vê uma deficiência social, inclusive, no final, por meio da identificação da deficiência cognitiva social, se pode identificar intermedades antes que uma visão, uma imagem do cérebro. Em alguns casos. Sim, sim. A pergunta é de menos penais. que uno pode medicalizar a a te voy a mostrar para intentar a ver que em vez de casos se vê que há desiciência com pacientes com pacientes. Fíjate, isso estamos discutindo em este paper, basicamente, não? Esta ideia, por exemplo, em decision-making in front of temporal demência, clinical, theoretical and legal implications. Por exemplo, as regulações legais de que se uma pessoa tem demência ou não tem demência, são espantosas. O que a corte decide está basado em pruebas que são de 60 anos atrás, que são absolutamente insensíveis, não sensíveis para a demência, e que, por exemplo, nós, como nós temos demonstrado sistemáticamente que a toma de decisões, paradigmas simples de toma de decisões, muestran uma afetação temprana na demência frontotemporal, antes que o déficit cognitivo, antes que a atrofia, o que estamos dizendo, o sistema legal está um pouco retrasado, e, também, se base em um conceito filosófico de free will, como todo ou nada, não? Tiene free will ou não tem free will, o qual é absurdo. free will em certas circunstâncias, em outras circunstâncias, não tem free will, e, na demência frontotemporal, eu também penso igual, mas, ao menos, há uma forma operativa, legal, de definir o free will, e, e, asumo de todo ou nada, que na demência é absolutamente improbável, os pacientes antes de demenciar se fazem isto, tem um ciclo onde andam bem ou mal, mal ou bem, mal ou bem, não? Mi papá tuvo demência de levo e body, e, claro, havia dias que era um santo que era um filho de, basicamente, e, e, então, segundo o momento em que faça a avaliação, o paciente vai ter free will ou não vai ter free will, então, isto tem implicância ética, não? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, já é muito tarde e nós temos que ir alguns a tomar cerveza e outros a dormir. Muito obrigado. 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 Obrigado.